Lista de top 10 mais fortes ou Hashiras mais fortes você vai encontrar em vários lugares aqui no YouTube. Mas o top 10 espadachins mais poderoso de Demon Slayer, acho que só aqui. Então vambora pro vídeo. Meta de 100 likes pra esse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e comentar o top de vocês antes do vídeo dar início. Agora sim, bora começar. Em décimo lugar, Tengen no Zui. Originário de uma família shinobi, Tengen no Zui é um chamativo caçador de demônios. Tengen não concordou com a ideologia de seu pai de usar pessoas como ferramentas, então ele saiu e se juntou ao corpo dos caçadores, tornando-se um Hashira do som. Tengen no Zui tem força e velocidade semelhantes a dos seus companheiros Hashiras superando os demônios que enfrenta. Mas seu estilo de respiração o diferencia dos outros. Ele usa o estilo de respiração do som, que se ramifica do estilo de respiração do trovão. Tengen inventou isso sozinho, demonstrando ainda mais sua engenhosidade. Sua opção excepcional permitiu-lhe formular uma habilidade conhecida como Ecolocalização, que lhe permite realizar triangulações muito perfeitas. Além disso, Tengen usa a partitura, uma técnica que traduz todas as suas batalhas em músicas. Como uma das poucas pessoas que matou uma lua superior, Tengen no Zui definitivamente merece a sua colocação nessa lista. Seu domínio sobre as suas espadas são lindas. E com certeza você ficou impressionado com a segunda temporada. Em nono lugar, eu coloco Kyojuro Rengoku. Rengoku é o famoso Hashira das chamas. Seu estilo de respiração das chamas afoga os seus oponentes em um mar de chamas. Ele até concordou em colocar Tanjiro sob a sua proteção e treiná-lo antes dos eventos do Trem Infinito. Os fãs de Demon Slayer só viram Kyojuro em duas lutas importantes. Ambas acontecendo durante o filme do Trem Infinito e o arco de anime associado a ele. Ainda assim, Kyojuro lutou contra demônios no trem enquanto protegia simultaneamente mais de 200 passageiros. Ele também se defendeu contra a casa por um longo tempo, chocando e impressionando a lua superior. Na verdade, muitos fãs acreditam que Kyojuro venceu aquela luta. Apesar da sua morte e da fuga de a casa, porque ele lutou com coragem e muita honra. Embora ele seja o primeiro Hashira a morrer em Demon Slayer, ele também é um dos mais fortes. E graças a sua maestria com a sua lâmina, eu colocaria ele até acima de Uzui pelos elogios de a casa. Em oitavo, Mitsuri Kanroji. Mitsuri Kanroji é a Hashira do amor do corpo dos caçadores. Ela é tímida, gentil, alegre e tem oito vezes a densidade muscular de um ser humano médio. O que a torna incrivelmente forte, apesar de seus membros finos. Sua força é tão incrível que ela pode resistir a ataques que destruiriam por completo um corpo humano normal. Além disso, Mitsuri foi forte o suficiente para arrancar o braço de Muzan. Mitsuri usa a respiração do amor e impunha uma espada única que só ela pode usar. Sua lâmina é extremamente fina e macia, tornando-a difícil de usar como espada tradicional. Então Mitsuri a usa como uma espécie de chicote. Sua força e espada única oferecem várias vantagens sobre os demônios em batalha. Além disso, as habilidades de Mitsuri como espadachim ajudaram a derrotar Hantengo à lua superior 4. Eu coloco ela acima dos outros dois sashiras por conta da marca, que a levou a um nível com a katana muito mais alto. Em sétimo lugar, Muitiro Tokito. Muitiro pode parecer um pouco cabeça dura, sempre perdido em pensamentos, mas ele é um matador de demônios dedicado e um dos personagens mais poderosos da série. Como o Hashira da Névoa, ele utiliza o estilo da respiração da Névoa, derivado do estilo da respiração do vento. Muitiro dominou completamente seu estilo de respiração, ao ponto de poder facilmente lutar e dominar uma lua superior e criar uma forma da sua respiração sozinho. Muitiro também desbloqueou a marca do caçador, que lhe deu força suficiente para matar uma lua superior, Gyoku, sem gastar muita energia. Apesar de ser muito novo, suas habilidades com a espada se mostraram muito superiores às dos outros sashiras aqui citados, sendo elogiada até mesmo pelo lua superior 1 Kokushibo. Em sexto lugar, eu coloco Iguro Banai. Enquanto Shinobu é considerada a raxira mais fraca, o Banai é conhecido como o segundo mais fraco. Mas, ao contrário de Shinobu que nunca ativou sua marca de caçador, o Banai pôde ativar a dele. Isso lhe permitiu lutar com o desempenho máximo. Mesmo quando perdeu a visão, o Banai contava com a sua cobra branca, que acabava dizendo tudo o que ele precisava saber sobre o que estava acontecendo ao seu redor. O Banai travou uma excelente luta contra a Muzã no Castelo Infinito, quando sua recém ativada marca demoníaco ajudou a obter uma ligeira vantagem. Mais tarde, a espada de tira em vermelha brilhante do Banai causou ainda mais danos ao rei dos demônios, mostrando o quão poderoso esse matador de demônios era. Seu treinamento no arco do treinamento raxira era domínio sobre a espada. Ou seja, eu acho que eu não preciso dar muito mais... argumento pra comprovar porque o Banai tá em sexto. Em quinto lugar, eu coloco Gyo Tomioka. Gyo Tomioka foi o primeiro Demon Slayer que Tanjiro conheceu. Depois de testemunhar Nesco recém-transformada protegendo Tanjiro, Gyo os aponta para o Rokodaki e o corpo dos caçadores. Gyo pode não ser o melhor em interações sociais, mas os raxiras o reconhecem como um dos mais fortes do grupo. Mais importante ainda, o conhecimento estratégico de Gyo é bastante avançado, explicando como ele consegue combater onílios extremamente perigosos. Como o raxira da água, Gyo é um mestre no estilo de respiração aquática. Sua décima primeira forma, a calmaria, é tão poderosa quanto linda de se assistir. As habilidades de Gyo são tão excepcionais que ele derrotou o Pairanha Demônio e Rui, um demônio da lua inferior, sem nenhum esforço. Até mesmo acaso, a lua superior 3 elogiou Gyo e disse que ele era o melhor raxira da água que ele viu em 50 anos. Em quarto, Sanemi. Sanemi é muito cabeça quente e nutre um ódio profundo por demônios, mas é compreensível dada a quantidade de pessoas que ele perdeu ao longo dos anos. O corpo de Sanemi também é coberto de cicatrizes acumuladas ao longo de muitos anos matando demônios. O sangue de Sanemi também é extremamente raro e igualmente poderoso. Um demônio que flareja seu sangue tende a perder o foco e esse recurso afetou até mesmo alguém tão poderoso quanto o Kokushibo. A habilidade do raxira do vento, com a lâmina e seu domínio sobre o estilo da respiração do vento, são tão grandes que até mesmo o Kokushibo, lua superior 1, com centenas de anos de habilidade e experiência atrás dele, ficou impressionado com o poder de Sanemi. Sanemi era tão bom com a sua espada e tinha um domínio tão alto que ele foi um dos raxiras que mais deu trabalho para Muzan na batalha final. Em terceiro lugar, Tanjiro Kamado. O protagonista Tanjiro Kamado se tornou um demôniosdeia para caçar o demônio que assassinou sua família e transformou sua irmã em um demônio. Uma raridade entre os outros caçadores, Tanjiro realmente sente empatia por seus inimigos demoníacos. Ele sempre os mata, mas entende que a maioria dos demônios não teve escolha quando foram transformados. Tanjiro usa o estilo de respiração da água com grande efeito, derrotando vários inimigos ao longo da história. Mas felizmente, ele finalmente se lembra que também pode explorar a dança do deus do fogo, também conhecida como Hinokami Kagura. Ensinado a ele por seu pai, a técnica só pode ser utilizada por membros da família Kamado. Tanjiro é um caçador chave na série. Derrotando muitas luas superiores e, eventualmente, o próprio Muzan. Tanjiro fica à frente de todos os Hashiras pelo fato dele ter dominado a marca e o Hinokami. Em segundo lugar, Kokushibo. Kokushibo é um dos demônios mais fortes do anime, perdendo apenas para o rei demônio Muzan. Antes de se transformar em um demônio, ele fazia parte do corpo dos caçadores ao lado do seu irmão Yurichi Tsukikune. Graças a sua formação única, ele foi capaz de usar técnicas de respiração e de concentração total em combate, a acessar o mundo transparente e carregar a marca dos caçadores. Em termos de habilidades demoníacas, Kokushibo pode manipular sua carne para criar armas realmente poderosas, e até mesmo modificar a forma da sua espada. Ele também tem força, velocidade e resistência, incomparáveis que nem mesmo o Imejima conseguiu acompanhar. Além disso, ele nem precisa lutar para vencer as suas batalhas, sua hora por si só é a suficiente para fazer um Hashira perder a vontade de lutar enquanto o enfrenta. Kokushibo segue em segundo nessa lista por simplesmente não poder estar em primeiro. Sua irrespiração da lua é com certeza mais bem explorada na série, sendo uma das mais refinadas. E em primeiro é claro, Yurichi. Yurichi é o Demon Slayer mais forte que já existiu. Ele era tão poderoso que o boneco de batalha feito a sua imagem precisava de vários braços para que os seus movimentos fossem replicados. Yurichi era uma máquina de matar demônios desde criança, e era tão dominador que quase matou Muzan. O Rei Demônio ficou tão apavorado que nunca mais apareceu diante de Yurichi. Mais tarde no mangá, é revelado que o Hinokami Kagura de Tanjiro vem da respiração solar de Yurichi. A respiração solar foi o primeiro estilo de respiração já inventado, então todo o resto é derivado dele. Se isso não for impressionante o suficiente, parece que Yurichi foi o precursor do mundo transparente desde que nasceu. Algo que ninguém mais conseguiu. No geral, Yurichi é o matador de demônios mais forte dessa lista simplesmente porque é mais forte do que qualquer outro personagem de Demon Slayer, incluindo Muzan, Kibutsuji. Fala aí, concorda com a lista? Acha que eu tô fumando banana? Comenta aí embaixo. Não se esqueçam do like e da sua inscrição. Vou ficando nessa, até a próxima. Fui, falou.